E aí família, tudo verde com vocês? Uma ótima noite, né? Segundo vídeo do dia hoje. Não assistiu o vídeo mais cedo, vou deixar aqui no card pra você ver as informações que eu passei e agora tem mais informações aí do dia, tá agitado aí gente. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Você pode acompanhar vários campeonatos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil, o resultado que você quiser do jogo ali em tempo real. Gente, tem muita coisa boa no aplicativo do OneFootball, então eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição pra você baixar. Lembre-se que o aplicativo é gratuito, você não paga nada pra ter ele aí no seu celular e o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Então vamos lá, aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like, gente, é muito importante o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, todas essas etapas ajudam o canal a crescer aí. Um desafio pra você, hein? Vamos logo chegar a 150 mil inscritos, vai! Manda esse vídeo aí pra um amigo que você já ajuda demais o canal e o amigo ainda fica bem informado sobre o verdão, né? Vamos começar falando de coisa muito boa, gente. É uma grana que pode render ao Palmeiras. Falou em dinheiro? A Cássia tá aqui toda feliz, gente, já que o Anderson Barros, Galhote, vivem falando, né, que o Palmeiras não passa lá aqueles momentos financeiramente bons por conta da pandemia, enfim, aquele blá 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 que a gente conhece por conta disso que o Palmeiras tá segurando nas negociações. Então falou que o Palmeiras pode ganhar uma graninha, a gente já corre aqui pra trazer a informação pro torcedor, que eu sei que quero saber também. Gente, vocês lembram do Arthur Cabral? Então, lógico, né, principalmente pra quem acompanha esse canal que sabe que eu já defendi tanto ele aqui no canal e eu quis muito que ele tivesse dado certo aqui no Palmeiras, que o Palmeiras tivesse insistido com ele, mas enfim, ele foi vendido aí. E agora, gente, o Bayer Leverkusen, tá? Está pra fazer uma oferta ao Arthur Cabral. O time alemão oferece entre cerca de 7, 8 milhões de euros, né, 48 milhões de reais aí pelo atacante, gente, muito dinheiro, né? Vamos, convertendo pro real aqui, dá muito dinheiro. E o Palmeiras vai levar uma fatiazinha disso aí, sabe por quê, gente? O Palmeiras tem direito de 30% do lucro do Arthur, ou seja, a diferença é que o Basel pagou 4 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras garantia aí cerca de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, vamos botar na ponta do lápis aqui, somar 6 meses de pagamento ao Lucas Lima. Pronto! É engraçado, toda vez que eu falo de dinheiro, dinheirinho entrando, eu já lembro, né, já dá pra pagar mais 6 meses do encosto Lucas Lima aqui no Palmeiras. Então, uma notícia boa atualizando vocês aí, vamos torcer pra que ele seja vendido, né, pra gerar essa graninha aí ao Palmeiras. Agora, treta, antes da gente falar aqui o que o Barros falou. Vocês viram no último clássico aí entre Palmeiras e Santos, né, que já se criou uma rivalidade ainda mais, né, nos últimos anos, desde 2015 pra cá, meu Deus do céu. E o Felipe Melo ali tretando com o Marinho, né, e a gente aqui, ó, beleza, o futebol tá vivo, gente, é brincadeira, não tô torcendo pra porrada nem nada, mas é legal ver esse tipo de discussão, porque eu acho assim, que cada um defende o seu. E é isso, pronto, fim, não tem mimimi, não tem nada, cada um defende o seu. Ele deu uma entrevista pro Marinho, né, uma entrevista pro Flow Podcast, e ele falou o seguinte, minha discussão com ele, né, o Felipe Melo, foi porque ele apontou o dedo pra mim, respondi, quero falar comigo? Então, sem apontar o dedo pra mim, você é grande, mas não é dois, não. Eu respeito, mas ele não me respeitou. Coloquei a mão na cara dele também, ele me xingou e eu xinguei também. Eu acho que é isso. O Marinho tá defendendo a camisa que ele veste, o Felipe Melo tá vendendo, tá vendendo, tá, tá defendendo a camisa que ele veste. O Felipe Melo falou que ia dar tapa na caia de Urubai, deu tapa na cara de Urubai, até parece que ele não iria defender. Eu ficaria chateada aqui, se ele não defendesse o Palmeiras. Já pedi o Marinho no Palmeiras, várias vezes, eu acho que é um jogador que tem um potencial grande, né, mas hoje ele veste a camisa do Santos, ele tá defendendo o Santos, é assim que funciona. E é isso, sem mimimi, porque eu tô falando desse assunto, porque eu vi muita gente, ah, não tinha que ter discussão, o Felipe Melo foi desrespeitoso, enfim. Ali não, no calor do momento, só apontou o dedo, só defendeu a camisa do Palmeiras, enfim, eu só não sei o xingamento, né, qual foram as palavras usadas. Mas é isso, o futebol é isso, gente, cada um defende o seu. Última informação aqui do vídeo, né, gente, pra gente finalizar aqui. Adivinha quem apareceu pra falar? Esse mesmo que você tá pensando, Anderson Barros, gente. É, quando aparece a gente já até, opa, deixa eu levar a informação pro pessoal do canal, porque ele aparece bem pouco, né, gente. Então, as poucas vezes que aparece, a gente quer trazer a informação aqui pra vocês. Gente, o Barros, o Barros deu uma entrevista à 105FM, tá? Ele falou o seguinte sobre o Borja. Pra quem assistiu o vídeo mais cedo hoje, o que que eu falei pra vocês? Eu falei assim, ó, gente, o Borja falou que ele tá focado no Palmeiras e tal, mas eu tenho a informação de pessoas ligadas ao Palmeiras que o Palmeiras vai negociar. O Borja não tem o porquê ficar com o Borja, não quer ficar com o Borja. O Borja vota, mas vai ser negociado. Falei ou não falei? E além de eu ter falado nesse vídeo mais cedo, eu já falei outras vezes também. O Barros confirmou o que eu avisei. Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso contrário, caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar o seu valor. Hoje a prioridade é negociar ele, Borja. Já deixamos bem claro pro seu representante e para o atleta. Então, assim, vai abrir a janela. Inclusive, ele não pode ser relacionado, nem pode jogar, porque ele só pode ser inscrito novamente a partir de agosto, né? A partir da próxima semana. É, a próxima semana já é agosto. Então, por enquanto, ele não pode. Ah, ele pode jogar contra o São Paulo? Não, não pode, gente. Não pode. Aí depois o Palmeiras pode relacionar ele, mas a ideia aqui é realmente negociar o cara, gente. Então, né, que seja feita a vontade aí do nosso diretor de futebol. A torcida, quando se fala do Borja, fica dividida, porque eu vi muito hoje no comentário isso. Ah, não, eu quero que o Borja fique, eu não quero que o Borja seja negociado. Eu acho que o Borja ainda tem muito a mostrar vestindo a camisa do Palmeiras. mas a maioria, né, eu acho que mais que a metade já pensa na passagem que o Borja teve aqui no Palmeiras, que não foi tão boa assim, e tem medo de acontecer tudo novamente. Então, vamos aguardar pra ver. É, aquilo que eu avisei realmente é a verdade, porque o Palmeiras não tem interesse em continuar com o Borja. A não ser que aquilo que eu falei pra vocês, tem Luiz Adriano na parada, né? Será que o Luiz Adriano vai ser negociado, vendido, emprestado? O que vai acontecer com o Luiz Adriano, que ainda não deu as caras, está em recuperação aí, né? E a gente tem uma incerteza por conta dos últimos jogos, portanto, por conta de especulações que aconteceram aí nas últimas semanas, aquele videozinho que rolou. Então, a gente ainda tem essa desconfiança se o Luiz Adriano fica ou não. E eu acho que isso vai depender muito da permanência ou não do Borja, né? E também do que o Abel vai querer. Será que o Abel quer o Borja aqui no Palmeiras? Será que o Abel consegue fazer o Borja jogar bola, gente? Será que o Abel virou mágico? Eu acho que sim, porque ele virou mágico com o Deverson por enquanto. Quem sabe ele faça uma mágica também com o Borja. O Borja fez uma ótima temporada no Júnior Barranquilha. Vai ter gente que vai me cornetar por causa disso. É, você não gosta do Borja. É que eu consigo, infelizmente, as lembranças que eu tenho dele é de quando ele jogava aqui no Palmeiras, né? Mal conseguia dominar uma bola, perdia gols, pelo amor de Deus. Mas, enfim, pode mudar. O Deverson, parafuso solto mudou. Por que não? Vamos aguardar pra ver. Qualquer decisão, estamos aí pra torcer pelo Palmeiras. Avante palestra, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Envia esse vídeo aí pra um amigo. Tamo junto. Até mais. Falei avante palestra antes. Vamos de novo. Avante palestra.